Por favor, vamos acessar o instrumento que é esporte, é muito legal. Por favor, vamos acessar o instrumento que é esporte. Por favor, vamos acessar o instrumento que é esporte. Por favor, vamos acessar o instrumento que é esporte. E ainda linda, o mundo não pode pensar, não há medo sem saída E agora vou, ela vai escravar, junto com você, pra não ser dourada E o seu olhar, envolveu a luz em todo o mundo E a paz em todo o mundo E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você, Jesus E agora vou, ela vai escravar, não há medo sem você E agora vou, ela vai escravar, não dá medo sem você